A dica que eu dou pra quem tá começando é pra fazer game jumps, assim. Acredito que as game jumps são o melhor lugar pra ter ideias, compartilhar ideias com amigos, encontrar pessoas que estejam interessadas. Lembrar-se que um jogo não é feito sozinho, é um processo de muitas etapas, de muitos conhecimentos diferentes, e que é necessário diferentes pessoas pra produzir um bom jogo. E então, importante pra quem tá começando, encontrar quem são as pessoas que querem desenvolver um jogo junto com você. E caso você seja um desenvolvedor solo e tenha o interesse de desenvolver um jogo todo sozinho por você mesmo, entender que é um longo processo que demanda anos. E deve ser feito com bastante carinho e cuidado, no sentido de que não tem a ver com dinheiro. mas tem a ver com o seu próprio objetivo de criar, e um objetivo artístico, na verdade. Então a dica que eu dou é façam game jumps e façam por vocês, pela arte de criar jogos, e não pela grana que vocês vão receber, porque é um mercado difícil, e quando você faz as coisas por dinheiro, você acaba matando muito da parte legal e da parte boa de se fazer um jogo.